Olá pessoal, meu nome é Pedro Valcarcel e neste vídeo vou-vos falar, fazer a review de um suporte para o iPhone. Neste caso é para o 4S. É possível que eles tenham também para o 5S. Não tenho ideia porque de facto não procurei, mas é possível que sim. Ora bem, antes de ir ao suporte propriamente dito, permitam-me só mostrar-vos a caixa onde ele vem, portanto é uma caixa de cartão simples, tem aqui uma, isto é da Celtis, tem aqui só uma fotografia, tem aqui algumas características, portanto só para indicar que ele é à prova de chuva e tudo mais, tem uma bola RAM incluída, o que é ótimo. Claro que é compatível com o touchscreen. Depois tem aqui algumas outras características, dá para carregar enquanto está dentro do suporte, tem botões de borracha, dá para colocar o jack, etc. Portanto é compatível com tudo o que é RAM mounts, obviamente. E depois tem aqui assim um diagrama, também mostra os principais pontos do suporte. Muito bem, portanto 4S e depois tem aqui assim o número do modelo. Acá atrás nada. Muito bem, então passando, só para verem, como vêem isto é muito refletivo, vocês estão a ver o reflexo do microfone e da câmara e o meu e tudo mais, é uma película que faz um grande reflexo, mas depois de terem lá o telefone o reflexo é eliminado, mas já vão ver. Bom, principais características, ora bem, aberturas, abertura para a câmara frontal e para sensores, todas elas obviamente revestidas com, isto não é aberto, isto é revestido com esta película. Depois, também cá atrás, tem esta abertura para a câmara e o LED, ok? Aqui, câmara e LED, e também ela revestida com a tal película. Muito bem, depois cá em cima, entrada para o jack, que já vamos ver, portanto o botão de borracha para on-off, botões de borracha para o volume, ok? Depois tem aqui assim o botãozinho que é o home button, tem aqui assim, não sei se dá para ver, mas isto que está aqui no meio, portanto é, digamos, é o local por onde entra o fio para fazer a carga, e neste momento está tapado, porque ele tem uma coisinha para tapar quando não está em uso, já vos vou mostrar. E depois, cá atrás tem então a bola RAM, como vocês veem, é mesmo da RAM, é uma... ela vem já assim montada, vocês não têm de estar a parafusar nem nada disso, vem como está, e é uma adição muito, 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 muito boa a este suporte. Muito bem, então, para abrir isto, basta fazer assim, abrir estes fechos laterais e levantar a tampa frontal. Portanto, isto aqui é a borracha, é uma... um volcro quase de borracha. O telefone, vocês colocam aqui o celular e encaixa perfeitamente, ok? Fica bem... fica... não trem, nada, ok? Não há aqui, não há aqui nenhuma folga. E depois, fecham, ok? E fecham aqui os fechos laterais. Como vêem, conseguem andar perfeitamente pelos ecrãs, utilizar o touch screen sem problemas. Todos os locais estão bem centrados, locais para a câmera, para estas aberturas, aliás, para os sensores, cá atrás para a câmera traseira e o LED. Portanto, está tudo em perfeitas condições. Vocês conseguem aqui, se eu carregar nos botões de borracha, perfeitamente, não há problema nenhum. Se eu carregar aqui no home button, sem problema. Ok, e então? Agora, vamos ver, por exemplo, um jack. Tenho aqui um jack, vamos ver... vou colocar aqui assim... Portanto, isto abre, não é? Isto tem uma borrachinha que sai. Esta borrachinha serve precisamente para vedar a entrada de água. E depois é só inserir o jack. Está colocado. Simples. Ok? E até a própria... aqui, assim, a própria entrada não tem grande folga, se repararem. Aliás, eu não consigo perceber nenhuma folga. Portanto, é para tornar mais difícil também a entrada de água, mesmo que esteja aqui colocado o fio. Muito bem. Depois, tem ainda o... deixa eu agora colocar aqui a tampa... tem ainda o carregador, enfim, a hipótese de fazer a carga do celular enquanto ele está aqui dentro. E para isso, tenho que abrir novamente. Tirar daqui o telefone para colocar o cabo. Ok? E agora, ele tem aqui esta... isto é, a tal tampa, que está aqui assim a tapar esta entrada quando não está em uso. Vocês tiram isto. Têm que ter cuidado para não perder isto. Podem colocar aqui assim. Ao contrário. Aqui assim. Ele tem o local próprio. Não sei se repararam. Tem o local próprio. Ok? E assim está segura. Mas, ainda assim, têm que ter cuidado para não perder isto, porque é tão pequenina. E depois, é só colocar o telefone lá e empurrar aqui assim, porque isto aqui, no fundo, é muito justo, fica muito justo ao fio. É natural para não entrar água. Mas é fácil de colocar. Não é preciso de grande esforço, como vocês viram. Ok? Penso que dá para perceber que está bem justinho. E pronto. E a partir daqui, vocês podem ligar isto ao carregador de isqueiro, da mota, ou o que for. Ou até do carro, se quiserem colocar isto num carro. Porque é perfeitamente possível. E a carga faz-se sem grandes problemas. Ok? E pronto. Basicamente, é isto. Como vocês viram, é uma solução extremamente versátil e segura. Sobretudo, também, devido ao sistema de montagem. Vocês podem encontrá-la... Eu não encontrei no Ebay, mas sei que no Ebay existe. Existem alguns vendedores que vendem este modelo. Portanto, jogo que é relativamente simples de adquirir, se assim o pretenderem. Ok? Pois bem. Espero, então, que tenham gostado do vídeo e tenha sido útil. Obrigado por assistirem e até ao próximo.